Olá, olá! Sejam bem-vindos a essa live aqui, que vai ser uma live de perguntas e respostas sobre a formação em coaching nutricional infantil, né? Hoje eu tô oficialmente recebendo a nona turma da nossa formação, já tem bastante gente lá nos nossos grupos, tô conhecendo as meninas, dando suporte pra quem tá chegando. E a minha ideia com essa live aqui vai ser poder tirar as dúvidas de quem tá por aí, querendo entender mais da formação, se é ou se não é pra você, né? Se você quiser entrar comigo ao vivo e fazer perguntas, você pode, se você quiser escrever pra mim aqui nos comentários, você pode. A ideia vai ser realmente entender aí quais são as dúvidas que você tem sobre a formação em coaching nutricional infantil, certo? Inclusive, a gente tá com um dos grupos do WhatsApp, né? Quem aí tá lá nos nossos grupos dos WhatsApps? A gente tá com um dos grupos que ele está aberto. Eu abri aquele grupo pra dúvidas, pra vocês poderem mandar as dúvidas de vocês, as questões de vocês. Mas aqui, né? Eu acredito que no vídeo a gente consegue se aprofundar um pouquinho mais. Eu inclusive vou pegar algumas das perguntas que estavam lá, deixa eu até abrir aqui, foi bom eu ter falado disso, porque aí eu me lembro. Deixa eu abrir aqui. E se você que tá entrando por aí, tiver alguma dúvida específica, desde ver a plataforma por dentro, como faz pra se inscrever, tudo isso a gente vai falar aqui, tá? Então, vocês bem sabem, a gente tava num batidão, num batidão, acho que esse é o nome, faz alguns dias, que todos os dias, ao meio-dia, às 18 horas, a gente vem tendo lives, aulões secretos, aulões gratuitos. A gente teve o workshop, né? Com muito resumo aí pra vocês, inclusive, material de apoio, PDF. E tudo isso pra que vocês pudessem aproveitar esse conteúdo realmente e levar para a prática e colocar em prática, né? Eu até tive, teve uma pessoa que me perguntou esses dias nos stories, acho que foi ontem. Ai, Carol, você aborda sobre contabilidade no teu curso e tudo mais. E eu falei, Flor, isso eu posso te falar nos stories, né? Isso daqui dá pra eu te responder aqui, sobre como é que você tem que ver um contador. Não precisamos de um curso pra isso. Mas o ponto é que todo o conteúdo que foi dado gratuitamente aqui pra vocês, né? Dez dias lives, os posts, nossa, quanto post legal saiu. Vocês viram que a nossa identidade visual mudou bastante, né? Os posts que saíram, os resumos, tudo, 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 tudo que foi feito, tudo que foi feito, foi feito pra que vocês já peguem e coloquem em prática. De verdade, eu acredito que a gente tem, sabe, esse poder de plantar a sementinha de alimentação saudável nas crianças e fazer florescer na vida deles e fazer florescer na nossa carreira. Mas pra isso a gente precisa de ação. Então, aqui eu consegui trazer um conteúdo inicial pra vocês levarem pra prática, né? Pra vocês aplicarem tanto em atendimento, quanto em divulgação, em captação, em pós-atendimento. Aproveitem isso. Aproveitem principalmente o que ficou e que tá aí ativo pra revisar. Inclusive, hoje, na live das 18 horas, a gente tem a nossa última live aí da nossa jornada, né? Na live das 18 horas, eu vou responder perguntas e também vou pegar alguns insights sobre tudo que foi conversado durante esses dias com vocês, tá certo? Mais especificamente aqui nessa live, eu quero tirar as dúvidas de vocês da formação. Tô vendo que a Maria tá por aí, falou que agora vai florescer. Bora! Quem aí que já tá inscrita no curso? Tem alguma das alunas que tá por aqui ou não? Conta pra mim se temos alunas por aí. E, gente, realmente, né? Eu acredito que pra gente florescer na nutrição materno-infantil, pra gente conseguir conquistar o que a gente deseja, desde segurança, boa remuneração, reconhecimento, né? A gente precisa se colocar em ação. A gente precisa decidir fazer diferente. Tem uma frase, eu não lembro de quem é agora, mas que ele fala, né? É difícil, é quase loucura, na verdade. Em sanidade, você querer resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, é tipo a mãe lá, né? Ela quer que o filho coma melhor, mas ela não dá o exemplo, ela não senta à mesa com a criança, ela não compra alimentos saudáveis, ela mesma não come. Então, não dá, às vezes, pra gente ter novos resultados fazendo a mesma coisa. Por isso que o meu convite nesse 2021 é pro que você vai fazer de diferente, né? Durante esse ano, como é que você vai conduzir aí a tua profissão mesmo, a tua carreira de uma maneira diferente. E eu quero que essa maneira diferente, gente, ela tenha a ver com ação, né? Com ação desde pegar o que vocês aprenderam no conteúdo gratuito e colocar em prática. E quem decidir dar um passo e ir além, aprofundar agora o conteúdo, né? A gente saiu aqui de um conteúdo bom já, pra vocês colocarem em prática. A gente tem alunas que vêm, às vezes, nos contar que só na época, que só colocando conteúdo gratuito em prática, elas já conseguiam ótimos resultados, mas que quando elas foram pra formação, ali tá tudo de maneira mais organizada, mais aprofundada, né? E também mais personalizada, porque tem esse contato comigo. Então, nós temos o grupo de alunas e tudo mais, né? Mas seja como for, seja através de conteúdos gratuitos ou conteúdos pagos, quais ações você vai ter em 2021 pra florescer, sabe? O que é que você vai decidir fazer diferente? Porque eu falo muito que a gente entra com as promessas de ano novo, né? Ano novo, vida nova e tudo mais. Mas aí a gente continua fazendo tudo igual. Então, eu tava... Uma das Nutris até me chamou no particular, ali no WhatsApp, e ela me contou de, tipo, que ela reencontrou, né? Ali nos grupos, inclusive, uma amiga de longa data, da época da faculdade, que elas já tinham perdido um pouco o contato, se conversaram, e que aí elas estavam dizendo que uma delas, né? Tava, tipo, saturada da UAM, que não queria mais trabalhar, tava pensando em desistir da nutrição e fazer uma outra coisa. E que aí, durante esses dias, ela encontrou um respiro, né? Um acolhimento, assim, uma inspiração pra entender que é possível, sim, viver de nutrição materno infantil, né? Vocês viram vários e vários casos aqui das minhas alunas. Vocês puderam saber como é a metodologia, entender como aplica. Teve ferramenta que eu dei pra vocês. Quem foi num aulão secreto ganhou mais ferramenta ainda, né? Eu dei um passo a passo de começar a divulgação. Então, eu acredito que se hoje você tá insatisfeita ali com a profissão, você precisa decidir o que é que você vai fazer de diferente, quais ações você vai ter. E a mesma coisa pra quando a gente tá satisfeita. Então, às vezes, a gente não vê a necessidade de saída, de mudança, porque as coisas vão bem, né? O atendimento vai bem. Você já gosta do que você faz. Mas pode ser que esteja faltando aquele tom de inovação, sabe? De diferenciação. Eu tenho uma aluna que é a Arabela. Ela é de João Pessoa, se eu não me engano, né? E ela tem 18 anos de profissão. E eu tava vendo o relato dela esses dias e ela falando. Pra mim, a formação foi conseguir pegar toda essa minha prática de 18 anos e conseguir, né, colocar de maneira mais simples pras crianças. De maneira mais, de conseguir levar eles realmente pra ação, sabe? Então, o que é que você, independentemente do seu momento de carreira, vai fazer diferente? Porque se você é estudante de nutrição, é um tipo de ação que você vai ter que ter. Se você é recém-formado, é outro tipo de ação, né? Se você tá em transição de carreira, é outro tipo de ação. Se você já trabalha com nutrição materno-infantil, é outro tipo de ação. Mas seja qual for, quais ações você vai ter em 2021 pra florescer. O que é que tá precisando, o que é que tá faltando pra você florescer, tá bom? Então, acho que é muito, muito importante mesmo que vocês saibam disso, né? E eu vou conduzir aqui com essa turma 9. A gente tá recebendo a nona turma hoje da formação em coaching nutricional infantil. E essa turma, eu vou acompanhar de pertinho, assim como acompanho as outras alunas também, né? E eu vou acompanhar essa turma de pertinho pra poder entender quais são sendo as dificuldades, quais pontos que eles não estão conseguindo, às vezes, desenvolver ali, né? Como é que faz realmente pra conseguir avançar na carreira. Porque às vezes tem pontos cegos que a gente não vê, né? É engraçado, uma aluna de uma última turma, esses dias ela veio e me perguntou. Ela falou assim, poxa Carol, eu tô precisando de ajuda pra entender onde tem alguma falha aqui, né? Porque eu não tô vendo. E aí a gente até vai se encontrar pra mostrar o caso dela, a gente vai abrir na turma dela, né? Pra gente ver. E existem falhas ali, que às vezes a gente não vê, porque a gente tá muito imerso no dia a dia, a gente tá muito imerso na nossa rotina profissional. Então eu acho que sim, a ação é importante, mas também é importante a visão de outras pessoas. Por isso que eu gosto e prezo tanto pelo grupo na formação, né? Que a gente tem um grupo de alunas que possam trocar entre elas, tá? Então vamos lá. Ó, inclusive o link tá aqui, ó. O Rodrigo colocou pra mim o link da formação. É www.atitudenutricion.com.br Deixa eu até ver se eu consigo fixar. Eu nunca fixei comentário, vocês acreditam, minha gente? Ixi, acho que eu não sei, não. Mas beleza, vocês, qualquer coisa, copia de novo, né? Qual que é o ponto? O que eu quero começar falando? Primeiro, pra quem é a formação, né? Pra quem é a formação online coaching nutricional infantil? Essa é uma formação pra quem está começando do absoluto zero, mas também é uma formação pra quem tem anos de formada. Por quê? Por quê, né? Porque que a gente pega tanto as pessoas que estão começando, quanto as pessoas que já estão ali há pouco tempo na carreira, quanto os que têm anos de formada. E vocês viram algumas histórias dessas? Vocês viram a Raquel que tá se formando, que vai pegar o seu CRN agora. Acho que aliás, deve ter pego por essa semana que passou. Vocês viram algumas nutres que estão ali com um, dois, três, quatro, cinco anos de profissão. Então, algumas com doze. Vocês viram nutres com 33 anos de profissão e todas aplicando a metodologia do coaching nutricional infantil. E por quê serve pra todas essas nutres? Porque essa é uma metodologia que você não encontra na faculdade. Essa é uma metodologia que você não vai encontrar em pós-graduação. Uma metodologia que você não vai encontrar em mestrado. Que você não vai encontrar em livro, né? Eu até brinquei, eu mostrei nos aulões secretos e eu acho que eu nunca tinha mostrado isso novamente. Mas se vocês forem lá nos meus destaques, na época que eu tava colocando a formação em módulos pra eu conseguir poder ensinar isso pros nutricionistas, eu mostrei até esse caderninho, né? Eu riscando ele. Tudo que tá lá na formação, gente, foi de muito, muito estudo mesmo, aprofundamento. Porque assim, eu estudei o que era o coaching, eu via a potência que tinha, né? Eu sabia de colegas de profissão que usavam coaching nutricional em emagrecimento, na área esportiva, então sempre com adultos. Eu sabia do poder que o coaching tinha em outras áreas, como finanças, relações pessoais, né? Quando é uma metodologia bem aplicada. Porque assim como na nutrição, assim como na nutrição, a gente vai ter profissionais que não vão fazer isso da maneira adequada. Assim como tem médicos que não são bons, tem nutricionistas que não são bons, tem profissionais que aplicam coaching que não são bons. Então isso acontece em qualquer profissão, isso é normal. Mas quando bem aplicada, bem fundamentada, seguindo ali a filosofia em si de busca por ação, foco em resultado e tudo mais, a gente consegue maravilhosos resultados em várias áreas da nossa vida. E eu falava, por que não existe isso pra criança? Nossa, eu preciso achar alguém que me ensine sobre isso, né? Porque eu quero alguém que possa me dizer como eu posso fazer isso no meu atendimento. Porque dá resultados, olha. Já existe, já se fala de coaching pra criança, né? Fora do país e tudo mais. Existem livros de coaching pra criança, inclusive alguns livros assim, inglês, super grossos. Mas nada falando de coaching pra criança na nutrição, na parte de alimentação. E eu procurei muito tempo e não encontrei. Eu falei, tá bom, então tá. Deixa eu começar a criar então a minha metodologia. A minha forma de aplicar coaching no atendimento nutricional infantil, né? Peguei a minha prática enquanto nutricionista, casei isso com o coach e dali foi nascendo o que hoje eu ensino dentro da formação em coaching nutricional infantil. E as meninas bem sabem, principalmente as que são mais lá do começo, que esse é um curso que ele vai se transformando pouco a pouco, porque eu também estou sempre em transformação. Eu sempre estou ali, em campo de batalha, né? Buscando novas formas, novas ferramentas. Quando as meninas me trazem ideias e sugestões, eu vou lá, testo, aplico. E aí, o ponto foi. Esse caderninho aqui foi o que originou a formação e as ferramentas. Então, quer ver? Deixa eu ver se temos a missão marujo aqui, gente. Vamos ver se a gente acha. Ó, meu pequeno grande monstro tá aqui. Nossa, tem muita folha, né? Mas, basicamente, a gente teve todo um trabalho aqui, enquanto atitude, nutrição, enquanto empresa. O meu papel foi pegar esse caderninho, ir lá, rascunhar como poderia ser uma ferramenta. Apaga, rascunha de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E aí, vai, 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 até que... Ó, a missão marujo, gente. Olha que demais. Ó, a grande viagem do marujo. E o plano do marujo. E ele foi assim, ó. Foi assim que nasceu. Começou comigo desenhando nesse caderninho. Aí, eu ia lá, fazia um desenho. Ia depois... Ah, esse não deu certo. Então, faz o outro. Faz de novo. Até que eu chegava num formato que eu falava... Poxa vida, isso daqui faz sentido. Isso aqui faz sentido. Agora, deixa eu tentar com uma criança. Deixa eu ver. E aí, eu começava essa aplicação, né? E depois disso, a gente dá essa forma bonita que vocês veem pra ferramenta. Aliás, a minha pasta tá aqui, tá? Então, a missão marujo, que era aquele rabisco no meu caderno, né? É, ele existe até hoje aqui no rabisco no meu caderno. Ele virou depois essas ferramentas. Elas foram originando essas ferramentas bonitas, do jeito que vocês veem. Mas antes disso aqui acontecer, antes de eu criar elas desse jeito, né? De ir lá, sentar com o ilustrador, com o designer, vai, faz um exemplo, tira, volta. Antes dela tá pronta, existe o tempo pra isso acontecer. Existe o aplicação pra isso acontecer, né? E por isso que eu falo, seja nutricionista com anos de formada, ou seja uma nutricionista recém-formada, isso daqui não tá em outro lugar, porque isso daqui realmente foi uma criação totalmente autoral, né? Então, quem tem acesso a esses materiais são as minhas alunas. Inclusive, tem acesso com espaço pra pôr a logo delas. Então, a gente autoriza quem acabou de entrar no curso, aliás, na hora que vocês forem passar lá nos informes iniciais, né? Vocês vão ver que tem uma regrinha, um contratinho de como que vocês podem usar esses materiais. Esses materiais são exclusivos pra vocês usarem com os pacientes, nos serviços de vocês, né? E vocês podem pegar sempre, a gente tem o logo aqui da formação em coaching nutricional infantil, né? Da metodologia, e vocês têm sempre um espaço ali ao lado pra pôr a logo de vocês. Por isso, e personalizado pro paciente, dos pacientes de vocês, né? Então, todos os nossos materiais, eles têm esse cuidado pra que vocês coloquem ali, imprimam naquela imagem, naquele PDF, a imagem de vocês, como a profissional que tá aplicando a metodologia, como realmente um profissional com diferencial, né? Essa é a minha ideia. Então, ao entrar na formação, ao você decidir, beleza, entendi, Carol, quero dar esse passo, você vai ter essas ferramentas lá. E qual é o ponto? Seja pra nutrir recém-formado ou com anos de experiência, a gente sempre precisa de adesão, né? A gente sempre precisa de adesão, não dá pra fugir da adesão. Porque a nutre que não tem adesão, não tem resultado. É muito simples, gente, é muito simples. Se você não tem adesão, a família não tem resultado, você não tem resultado, você não floresce, né? E, às vezes, pode ser que você já tenha até conquistado isso em outras áreas, que você até já tenha conquistado isso em outras áreas. Ali, por exemplo, ali veio e ela contou pra gente. Ela tinha 33 anos de carreira hospitalar, né? Muito, aliás, uma carreira muito linda. Mas quando ela se viu que ela saiu, se aposentou e ela se viu nos atendimentos ali, de maneira, já não no contexto de um hospital, mas no contexto do atendimento particular, onde o paciente vem com seus pais, fica ali uma hora e depois eles vão embora e eles precisam conseguir colocar aquilo em prática, ela falou, eu entendi que me faltava ferramenta e material para conquistar adesão, depois de 33 anos trabalhando no hospital pediátrico, depois de 33 anos lidando com famílias, atendendo crianças, coordenando o hospital, né? Então, sim, eu tenho certeza que esse curso é tanto pro recém-formado quanto pro nutricionista com anos de experiência, porque esses materiais vão agregar a qualquer momento a adesão, né, do paciente. É isso que vai levar. E aí, é claro que para alguns profissionais, a gente vai ter essa questão da adesão, conseguindo trazer junto, né, com esses resultados que os pacientes passam a ter, o posicionamento, o crescimento profissional, o crescimento financeiro. Agora, às vezes, se a gente já tem uma profissional que já está melhor estabelecida no mercado, diríamos assim, e ela traz mais adesão ainda, é a hora que ela se torna a referência, a top one. Então, ela já era a Nutri infantil, mas ela se tornou, depois disso, a Nutri de crianças, que é reconhecida lá no restaurante, tipo, está acontecendo com a Lu no Amapá. Então, serve tanto para quem está começando do zero, quanto para quem tem anos de experiência, porque todas nós, independentemente do momento de carreira, precisamos de adesão, concordam? Concordam comigo? Faz sentido? Vocês querem adesão? Precisam de adesão? Concordam? Coloca aí nos comentários. Sim, adesão é importante, é importante. Porque adesão, gente, é o que mostra, né, que o nosso trabalho realmente está surtindo efeito. Então, você tem aí um conhecimento sobre nutrição para levar para essas famílias, você sabe o que eles precisam comer, o que eles precisam fazer, mas se eles não aderem, de pouco vale o que você sabe, né? Você não consegue, no fim, essas mudanças, tá? Então, adesão aqui vai ser sempre o nosso foco na hora de falar de coaching nutricional infantil, mas, mas, eu preciso reforçar o curso não é só sobre isso. Por quê? De nada adiantaria, também, você ter acesso a uma metodologia inovadora, que diferencia o teu atendimento, que torna as mães fãs do seu atendimento, né? Que faz as crianças ficarem encantadas, que faz você sair feliz e leve da consulta. De nada adiantaria essa metodologia existir se, se você não conseguisse pacientes, se você não soubesse se divulgar, se você não soubesse como, quando um paciente entra em contato com você, perguntando sobre quanto custa a sua consulta, se você não souber como conduzir esse paciente para agendar com você. Então, a gente tem algumas aulas ali no curso, que são voltadas para essa parte, a parte de captação de pacientes, de conversão de conversas num WhatsApp, num direct, por exemplo, para esses pacientes, né? Essa mãe ali daquele paciente vir a agendar com você. É super normal, é super normal que as perguntas cheguem. De quanto custa a sua consulta? Atende convênio? Isso acontece para a maior parte de nós, por mais que a gente esteja constantemente deixando claro que não, a gente não atende convênio. Agora, o ponto é, como é que você faz essas pessoas marcarem com você? Porque elas já se interessaram por você, né? Elas já te procuraram. Então, eu tenho o meu jeitinho de fazer isso, eu até ensino outras formas dentro do curso, né? Outras formas que o mercado usa, que eu sei usar, mas o meu jeitinho é um jeitinho especial, que é o que as meninas chamam de dança. Se tiver alguma turma, alguma aluna aí das turmas antigas, coloca aí o nosso símbolo da mocinha dançando. Eu gosto de fazer uma dança, e essa dança, ela tem um passo a passo para acontecer, que tem relação com a comunicação que você executa para conseguir fechar aquele paciente. Então, não é um curso só sobre a metodologia que gera inovação, diferenciação e adesão ao seu tratamento. É um curso também para o seu desenvolvimento profissional, né? Para que você consiga aumentar o número de pacientes, para que você consiga se organizar ali realmente, né? Para fazer programas de acompanhamento e não ter que ficar naquele sufoco de, meu Deus, será que vai entrar dinheiro esse mês? Será que não vai, né? Você faz a sua organização com fluxo financeiro, pensando nos programas de acompanhamento. Então, se um paciente já foi até você, se ele gostou do teu atendimento, ele tem a necessidade do acompanhamento, não tem por que esse serviço não ser oferecido, se todo mundo sai ganhando. Eles ganham porque o atendimento deles vai ser uma melhor entrega, eles vão estar mais tempo sendo acompanhados por você. Você ganha, porque você consegue gerar mais resultado para aquela família, isso te faz crescer muitas e muitas vezes. A gente já falou aqui, né? Sobre o quanto o resultado do nosso paciente faz com que a gente cresça, mas também te dá um respiro, te dá um respiro. Então, eu coloquei até no vídeo, né? A gente tem um vídeo lá falando sobre como funciona a formação, como você faz para se inscrever, o que está incluso, o que não está. E eu coloco até um print, assim, de uma das minhas alunas, quando ela fechou o primeiro programa, que ela falou, Carol, eu não acredito, acho que era 1.700 e alguma coisa que ela cobrou o primeiro programa, assim, que ela conseguiu fechar à vista. Ela falou assim, eu recebi esse valor à vista, eu nunca pensei que desse para ganhar dinheiro, assim, com a nutrição. E sim, dá, gente, né? A Lu, a Luana, que é do Amapá, ela até falou disso, que ela pensava que ela jamais ia ganhar mais que 4 mil reais como nutricionista, que quando ela estivesse no auge da carreira, top da top, ela ia ganhar no máximo, máximo, 4 mil. E que ela, tendo iniciado, ela iniciou na nossa formação em junho, no final de junho de 2020, então, do ano passado, no meio da pandemia. E a Lu já está atualmente, né? Reformando uma sala para ela, super bem posicionada, ganhando mais do que 4 mil, né? Ela ganha lá, tirando isso líquido, né? Ela ganha mais do que 4 mil tirando líquido, porque aí ela paga clínica, paga os custos do atendimento e tudo mais. E ela falou, Carol, eu nunca imaginava que isso era possível para um nutricionista. E eu sei que talvez você também acredite que não é possível, né? Que você fale, poxa vida, não, nutricionista ganha mal. Não, realmente, o salário de nutricionista geralmente é 2, 2 e pouco. E sim, em algumas situações, a gente realmente ganha mal. Em algumas situações, eu acho sim que o piso que a gente tem no sindicato é baixo, que às vezes a gente fica ali na mão de alguns empregadores que pagam mal por um serviço que é pauleira. Eu sei o quanto pauleira, porque uma das áreas que mais ali tem empregos é na UAM, né? Então, eu sei quanto é pauleira para essas nutres, como elas recebem mal também. E a gente fica nessa, como que eu vou dizer? Nessa visão, nessa situação de que, não, nutricionista não ganha bem. Quando, na verdade, a pergunta é, como é que eu posso ganhar bem? Como é que eu posso fazer um bom serviço e, ao mesmo tempo, ser bem remunerada? O que é que as pessoas que estão sendo melhor remunerada estão fazendo? Estão fazendo. E se vocês entrarem lá, eu vou até virar minha tela para vocês, ó. Se vocês entrarem aqui nessa página, certo? Essa é a página de inscrição para a formação. Então, se você entrar aqui, ó, e você descer esse vídeo, você tem várias histórias. A Manola, que conta aqui para a gente que ela saiu de 2,5 mil por mês para 7, 8 mil trabalhando com os programas de acompanhamento. Tem a Andréia aqui que conta para a gente como no começo da carreira, ela até fala, né? Eu contava moedas no começo da carreira e tinha que ir para a natureza quando eu ia sair com o meu namorado. Era isso que a gente fazia porque a gente não podia pagar outras coisas. E hoje está lá, está feliz, está no consultório dela, acabou de fazer uma viagem, curtir, sabe? A Ana, que é de Portugal, que aumentou em oito vezes o número de pacientes delas durante a quarentena. A mesma coisa aconteceu com a Débora, com a Luana, com a Fabiola, né? Todas elas aumentando o número de pacientes, aumentando o preço do atendimento. A Andréia, querida, aliás, né? Ela já era aluna nossa por aqui e dessa última turma. E aí ela me contando, ela veio falar em janeiro comigo, falou, poxa Carol, eu nem acabei o curso. Ela fala isso no vídeo, né? Eu nem acabei o curso e eu já estou, já consegui aumentar o preço do meu atendimento. Já consegui tirar o retorno. E eu já faturei. Ali era mais ou menos, acho que quando ela me mandou mensagem, dia 15, 18 de janeiro mais ou menos. E eu já estou chegando a 3 mil no mês. Isso porque, né, nem conseguiu ver tudo lá que tem pra aplicar. Então, eu acredito que a pergunta é essa. O que é que as nutricionistas que estão sendo reconhecidas, bem remuneradas, né? Que estão seguras, o que é que elas estão fazendo? A gente teve várias e várias histórias aqui pra vocês se inspirarem. E essas nutricions tinham uma coisa em comum, né? Essas nutricions aplicam a metodologia que eu criei. Elas aplicam coaching nutricional infantil no atendimento delas, né? Elas se desenvolvem como pessoas. A gente tem toda uma parte ali dentro do curso pra isso. Pra desenvolvimento profissional, pra desenvolvimento pessoal. E também tem a parte de como você vai aplicar em si a metodologia, né? Então, é um curso super completo, super completo mesmo. Seja você começando do absoluto zero ou tenha você anos de experiência. Você vai ver aqui, gente. Você não vai ver em outro lugar. E eu busco sempre, eu falei, eu fui super sincera desde o começo. Desde a primeira live lá no dia 4, né? E na verdade, desde antes disso, desde dezembro, eu tava falando da abertura dessa turma. E eu estava estimulando todo mundo. Eu acho que vocês têm mesmo que acompanhar todo o workshop gratuito. Entender se vocês se identificam com a metodologia. Se faz sentido pra vocês. Se vocês se identificam comigo sendo a professora de vocês. Porque quem entrar no curso agora vai ficar bastante juntinho de mim. Vai me escutar bastante nas videoaulas. Nos grupos de Telegram, né? Nas aulas ao vivo que a gente vai ter. Então, a gente vai ter um tempão aí juntas. Você tem que ter uma identificação pra aprender comigo, né? Eu acho que isso é importante também. Com a minha forma de ensino, com o que eu acredito. E é claro que sempre aqui vai rolar respeito. Eu não quero fazer mini caróis. Eu não quero que vocês sejam iguais a mim. Deus me livre e guarde, aliás. Deus me livre e guarde. Eu quero, na verdade, conseguir fazer com que vocês floresçam pra nutrição materno infantil. Utilizando todo o potencial que tem dentro de vocês, né? Tudo que já tá aí, mas que às vezes tá escondido. Que às vezes tá um pouco encharcado, né? Às vezes rola isso. Sabe quando você bota muita água na semente e ela sequer brota? Então, é encontrar agora qual que vai ser esse meio termo pra você crescer. Pra você se desenvolver como profissional. A gente vai entender qual o seu momento de carreira, né? Quem estiver lá no grupo, já conta pra mim depois em que momento que vocês estão, né? Se já tá com anos de experiência, trabalhando e tudo mais, tá? Eu vou responder aqui a dúvida da Rosane. Carol, o curso abrange temas de conteúdos? Deixa eu ver se eu entendi que conteúdo você tá falando. Rô, explica um pouquinho pra mim. Você falou assim, tô afastada há muitos anos. Que conteúdos são esses, tá? Conta um pouquinho de que conteúdos você tá falando. E aí eu te digo se abrange ou não. Mas basicamente, eu vou até abrir aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu virar. Pra vocês entenderem. Essa é a nossa página de inscrição, certo? Então, na hora que você entrar aqui, vai ter um vídeo pra você assistir. Nesse vídeo, eu falo tudo o que você precisa saber pra se inscrever na formação, tá certo? Aqui embaixo, na hora que você clicar, você vai ser direcionado pra essa página aqui. E aqui você vai poder preencher os seus dados e o seu cartão. Automaticamente, você recebe o seu login e a sua senha quando você faz o seu pagamento, tá bom? E aí, você é direcionado pra nossa plataforma de vídeo-aulas. Então, pera lá. Vamos lá, deixa eu abrir aqui o novo. Ah, aqui tá da nova turma, ó. Então, quando você entrar no curso, é isso daqui que você vai ver, certo? Essa é a plataforma que a gente usa. Os módulos, eles ficam aqui ao lado. Sim, tá vendo que tá liberado o módulo de informações iniciais e o módulo 1, por enquanto. Por quê? A cada quarta-feira, né, assim que a gente fechar a turma, a cada quarta-feira eu libero um novo módulo até a gente atingir os nove módulos. Eu vou abrir aqui uma outra turma pra vocês verem. A turma anterior, por exemplo, ó lá, tem a parte do módulo 1, mergulhando no universo do coaching, estreitando laços, zerando ruídos, superando obstáculos, vencendo dragões, coaching para crianças, coaching para pais, parte de vendas e programa nutricional. Esse daqui é o básico, tá? É o nosso pacote que eu falo que é o básico, que é o da formação. Então, aqui é o que você vai, dentro deles, você vai aprender o que é necessário para aplicar coaching nutricional infantil dentro do seu atendimento. E basicamente, basicamente, como funciona essa plataforma pra quem não conhece, tá? Ela é uma plataforma de videoaulas. Então, aqui você vem, ó, mergulhando no universo do coaching, você quer começar pela aula 1, de teorias e conceitos. Você vai vir aqui, aqui vai aparecer eu, tá vendo? Eu aqui, ó, pequenininha, tô aqui, ó, certo? Você vai dar o play e você vai assistir essa videoaula aqui. Então, vai tendo tudo sobre a aula. Embaixo tem o PDF pra você baixar. E embaixo você pode deixar o seu comentário pra mim também. E eu vou responder todas as suas dúvidas. Sou eu que respondo, tá vendo? Sou eu que respondo. E eu, até esse momento, quem faz isso sou eu. Porque, realmente, eu quero poder entender das dificuldades de vocês, tá? Então, tem as aulas. E qual que é o legal desse curso? Você não tem que esperar. Você não tem que esperar. Como em alguns cursos, eu tava conversando com uma nutri, né? Ela me chamou. Falei assim, poxa, Carol, eu não tô tão acostumada com EAD. Pra mim não é fácil fazer curso EAD. E você não tem um presencial? E eu falei, não. Eu não tenho intenção, por hora, de ter esse curso presencial, né? Como eu disse, ele é um curso 100% autoral. E aí, eu não tenho intenção de levar ele para o presencial agora. Então, o jeito de ter acesso é online. E aí, qual é o ponto? Qual é o ponto? Eu falo que aqueles cursos que, às vezes, eles são construídos de uma forma onde o aluno, ele só consegue aplicar o conteúdo lá no final, acaba dando um desânimo. Por quê? Imagina, seriam nove semanas pra você conseguir aplicar alguma coisa. Se você precisasse chegar no final dele. Então, eu organizei o curso de uma maneira que, desde o primeiro módulo, você já tem a técnica e você já tem a ferramenta disponível pra aplicar, tá? Então, lá no módulo 1, quem já tá no curso, quem já acessou, se vocês forem ver, aqui, ó, já tem a ferramenta da MetaSmart. Então, você já vai lá, você vai assistir a... Opa, aqui é da sessão, ó. Você vai lá, você vai assistir a aula da MetaSmart, certo? Vai baixar aqui tanto o PDF quanto a ferramenta, já põe o seu logo. E se você quiser, na sequência, você já assiste também uma sessão minha aplicando essa ferramenta com uma criança e a sua mãe, certo? Então, aqui, você já vai conseguir ter material. E a mesma coisa vai sendo pros próximos módulos, tá, gente? Você vai tendo tudo sempre bem mastigadinho, dividido pra quando você quiser voltar, revisar, pra quando, ah, Carol, tô precisando, vou pra um atendimento assim, assim, assado agora. Que ferramenta você acha legal de eu levar? Fala, opa, pega essa checklist do hábito. Mas eu ainda não vi. Vai lá, meia horinha, você consegue ver. Então, a minha ideia é facilitar, ó. Aqui, eu também tô num atendimento online com uma criança. Vocês falam lá que atendimento online não é possível? Ai, que fofinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo dar o zão. A carinha, a carinha. Ai, gente, dá vontade de morder. É possível sim, eles ficam retidos. Esse atendimento aqui em especial, eu não sei se a Ná já viu, né? A minha aluna. Mas ele dá um certo enjoo, assim, na hora que você vê, porque ele não ficou com o celular dele apoiado. Aí ele ficava, assim, meio que mexendo no celular, mas ele tava focado comigo lá no celular. Só que ele tava se mexendo, né? Aí eu falo que na hora de ver dá um certo enjoo, mas é proveitoso todo o conteúdo. Deixa eu ver as dúvidas de vocês aqui. Consigo aplicar as ferramentas em atendimentos online? E pra utilizar com grupo de criação? Aí, Fla, ó, nem tinha visto a sua pergunta e respondi, hein? É possível aplicar em atendimento online? Sim, sim, é possível. Cá estou eu, né, naquele vídeo. Opa, não tô conseguindo ver a minha tela. Vamos tentar. Cá estou eu num atendimento online, certo? Eu e essa fofurinha estávamos lá no atendimento online falando sobre a alimentação dele e super dá pra aplicar a ferramenta. Você pega a ferramenta, você vai compartilhar a tela com essa criança e você vai trabalhar em cima desse compartilhamento de tela. Então, a gente ficou aqui, ó, nesse cantinho e eu compartilhei a tela pelo Zoom, tá? Agora, também dá pra você, se você tem como enviar essa ferramenta antes, não é a maneira que eu mais gosto e recomendo, mas é possível. Então, você pode mandar essa ferramenta antes ali pra que eles possam imprimir e fazerem o preenchimento do outro lado. Não é como eu recomendo. Falo novamente, eu prefiro a divisão de tela, tá bom? Prefiro a divisão de tela. Carol, lá já tem como fazer um contrato pra fidelizar? E a ferramenta que usamos, ela é preenchida pela gente? E quando o paciente recebe, se for atendimento online? Tá, vamos responder uma coisa por vez. O contrato, se eu não me engano, ele tá no primeiro ou no segundo módulo? Deixa eu ver. Acho que é no primeiro. É, presença em coach, intimidade. Aqui, ó, estabelecer contrato. É terceira aula do curso. Aqui, estabelecer contrato. Você vai entrar, vai ter a aula que eu falo das competências e aqui abaixo você tem a aula, o acordo tanto para a criança assinar quanto para o pai assinar. Então, aqui você já consegue usar. Mas é importante eu dizer, né? Porque eu não quero, eu sou super franca, então vocês não vão me ver mentindo aqui. Qual é o ponto? Nosso curso é estruturado, lembra que eu mostrei ali os módulos? O último módulo é o módulo onde a gente vai falar da organização de um programa nutricional, tá? Então, lá que a gente vai se aprofundar. Por quê? Aí você vai ter visto todas as técnicas, todas as ferramentas, vai entender com mais profundidade como distribuí-las. Mas eu sei, por conta da experiência de todas as turmas que vieram até aqui, que essa é a parte que a gente acaba, mesmo antes da aula chegar, vocês já estão discutindo no grupo, eu já estou dando ideias, já estou falando, vocês já estão colocando em prática, né? E na hora que chega ali a parte da aula em si, vocês se aprofundam, vocês conseguem entender mais conceitos. Dá desde o começo, como eu te disse, a gente tem aqui a parte de estabelecer contrato. Desde o começo, você vai ter ferramentas para conseguir aplicar, vai ter técnicas para conseguir aplicar. Tá bom? Tá bom? A Nai falando, quando está sem tempo, acelera o vídeo na versão 2.0. Isso mesmo, Nai, quando você tiver sem tempo, você faz assim, vamos ver se o meu plugin nesse computador está ligado para acelerar. Deixa eu crescer aqui. E aqui, tá ligado, ó, o que que acontece? Essa é a aula, tá vendo? Aqui, ó, no cantinho, aqui no cantinho, é que fica ruim de vocês enxergarem, mas tem 1.0 aqui, ó, bem no meu dedo, é que não dá para vocês verem. Mas basicamente, basicamente, você vai lá e o que que você vai fazer? Você vai acelerar a aula, né? Ó, tá dando para ver aqui. Aí você acelera, você pode pôr na versão que você quer. E aí você pode escutar ela, ó lá, eu falando mais rápido. Tem gente que gosta, tem gente que gosta. Aí depende, eu escuto, tem curso, gente, eu já estou tão adaptada a escutar em módulo acelerado, né? Que tem curso que eu escuto, tipo, em 3.0, assim, né? E eu consigo reter bastante a minha atenção ali, normalmente. Então, se tiver sem tempo, acelera para o 2.0. Beleza. Ai, não estou conseguindo, o meu celular está com, está devagar para virar e desvirar. Tá, vamos responder aqui a dúvida da Ro, Rosiane. Ela falou que está afastada há algum tempo e que ela quer entender se tem os conteúdos de dieta, de acordo com a idade, quantidades, né? E não, eu não falo sobre isso dentro do curso, tá? Meu objetivo dentro do curso não é trabalhar dietoterapia, não é trabalhar essa parte com vocês. Por quê? Porque se você pegar os manuais que eu te enviei lá pelos grupos do WhatsApp, ou se você não estava nos grupos, sempre no nosso canal do Telegram, tá? Se você pegar esses manuais, você consegue estudar sozinha, inclusive. Aí o que a gente faz? Aí a gente pode discutir sobre isso nos grupos do Telegram. Isso é possível. Se vocês quiserem discutir, isso é possível. Mas eu não tenho aulas sobre essa parte, porque essa parte vocês encontram em outros lugares. Então, o meu trabalho aqui com vocês é trazer justamente o que é o diferencial, o que é o florescer. E dá uma olhada, viu, Ro, na live que a Camila Hashmit veio. É a live de sábado, tá? Nessa live ela falou que quando ela veio para o curso, que ela começou a fazer o curso, ela fez exatamente isso. Ela fez o curso e ela começou a pegar todo o conteúdo que existia disponível sobre nutrição infantil, estudar esse conteúdo. Na época ela até estava, assim, um pouco insegura, né? Pensando, falou, poxa, acho que eu vou fazer pós. Mas, no fim, ela acabou não fazendo pós e ela está atendendo, super bem posicionada como nutricionista infantil, se tornando uma nutrirreferência na região dela, porque ela realmente usou o tempo dela para esse estudo. Então, ali dentro, a gente vai falar sobre a metodologia para ser aplicada com essas crianças, tá? Não sobre dietoterapia, beleza? É, vamos lá, vamos lá. Teve uma outra pergunta que a Rê tinha feito, né? Perguntou do contrato e a ferramenta que usamos. Ela é preenchida pela gente e quando o paciente recebe, se for no atendimento online. Eu faço assim, ó. Eu compartilho a minha tela, né? Do jeito que vocês viram ali e eu já vou escrevendo na hora. E aí, na hora que o atendimento acaba, eu salvo um PDF e eu já encaminho. Se eu tenho um grupo de WhatsApp com eles, né? Mãe, pai, criança, eu encaminho já no grupo. Se não, eu encaminho por e-mail ou encaminho para a mãe, certo? Aí é só você fazer esse envio ali para eles e ficar reservado, tipo, eles poderem guardar, tá bem? Porque, tá, então, certo, falei para quem era, para quem não era, dei um panorama aqui um pouquinho de dentro do curso para vocês entenderem essa dinâmica, né? E aí, acho que tem uma coisa que às vezes deixa algumas pessoas inseguras, que é justamente isso. Será que eu vou conseguir estudar online? Será que eu não vou conseguir? Então, eu tenho uma solução para você. Eu tenho uma solução para você. Olha só, você vai entrar aqui nessa página. Se você está aí querendo se inscrever no curso, mas está com dúvida. Ai, não sei se eu vou, se eu não vou, se eu me inscrevo, se eu não me inscrevo. Vai que eu não gosto. O que você faz? Você entra nessa página aqui, que é a página de inscrição. Aí você desce e você dá um print nessa parte aqui, ó. Você dá um print nessa parte, tá vendo? Vou ler para vocês. Garantia de satisfação do aluno em até 30 dias corridos. Então, se você se inscreve hoje, você vai contar a partir de hoje 30 dias, a contar da sua matrícula. Você pode cancelar a sua inscrição por qualquer motivo e devolvemos o valor pago. Isso mesmo, sem letria pequena, tudo assim, preto no branco. E sabe por que eu faço isso, minha gente? Sabe por que eu faço isso? Eu falei para vocês, né? Eu tenho essa garantia de satisfação, ó. Faz tempo no curso, já faz tempo. A gente está com mais de 200 alunas no curso. E a nossa taxa de solicitação de reembolso até hoje foi uma nutre que solicitou reembolso dentro desse prazo, né? E ela falou, Carol, poxa vida. Eu tinha achado legal, achei que até poderia me interessar por criança. Mas na hora que eu vi a metodologia, que eu vi você atendendo crianças, que eu tentei fazer isso com as crianças da minha família, eu falei, poxa vida, não é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu não quero trabalhar com crianças. E tá tudo bem, ela teve o reembolso dela, a gente continua amiga e pronto, acabou. Tá bom? Então, você dá um print lá. Ai, tenho dúvida se eu consigo estudar online. Tenho dúvida se eu vou gostar da metodologia, né? Tenho dúvida de alguma coisa. Você pode experimentar. Você pode experimentar. Você pode entrar lá no curso. Você vai ficar basicamente 30 dias no curso, consumindo conteúdo, contato comigo, com as meninas. E você vai poder, nesse tempo, decidir se é ou se não é pra você. Eu confio que é pra você. Isso daqui é pra qualquer nutricionista que queira ter mais adesão, que queira ter mais segurança, ser melhor remunerada e reconhecida como nutricionista materno-infantil. Porque é um caminho sem volta quando você faz um bom atendimento, né? Vira um bolo de neve, você vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Então, sim, pega, entra lá, dá um print. E não fica com esse medo, esse negócio de tipo, ah, será que é pra mim? O pessoal fica perguntando, quando vai ser a próxima turma? E tipo, pra que adiar pra próxima turma, gente? Pra que adiar pra próxima turma que eu nem sei quando vai ser e que possivelmente vai estar mais cara? Pra quê? A gente, ontem, teve a live com a Nath e a Nath falou que o ano passado, ela ia entrar na turma de junho e ela ficou assim, ah, não, acho que eu não vou. O investimento, né? Pode ser alto, não sei se é um momento. Aí ficou lá, eu falo que é a minha, é um termo que a minha mãe usa, né? Fica chupando o dedo, não entrou, mas ficou com aquilo na cabeça. Poxa, eu devia ter ido, eu devia ter ido. Aí quando chegou na próxima turma, ela entrou. Ela entrou na turma do final de outubro. E o que que aconteceu? Em um mês, essa menina já me recuperou o investimento do curso. Total, né? Total. Isso porque ela coordena um hospital e ela trabalha, portanto, com atendimentos, no máximo um ou dois atendimentos por dia, ela não consegue fazer mais que isso. Ela teve que fechar a agenda dela uma parte de dezembro, porque ela tava com um problema com a família dela e tudo mais. E ainda assim ela conseguiu atingir o faturamento ali de 3 mil, um pouco mais de 3 mil com atendimentos no mês. Recuperou o valor do curso. Isso sem sequer ter acabado o curso também, né? Então ela falou, poxa, se arrependimento batesse, né? Se, aliás, arrependimento matasse, estaria morta. Aquela ideia, né? Inês é morta. Mas não tinha o que fazer, não tem o que fazer, tem que continuar daqui pra frente. Ela falou isso na live ontem, depois vocês deem uma olhada. E eu acho realmente que, às vezes, você fica deixando pra depois, adiando pra depois. E aí vai chegar a hora que vai bater o arrependimento de por que é que eu não dei o passo, por que é que eu não aproveitei o momento. O mercado de trabalho, gente, para a nutrição, eu vejo que ele tá cada vez mais crescente, mais emergente. Então se a gente souber aproveitar, souber se posicionar como uma nutricionista diferente, você sai na frente da sua cidade, você consegue ficar ali, né? Como anutre referência, anutre o que trabalha com crianças, é claro, se você faz um bom atendimento. Então não tem o porquê você deixar pra depois ficar pensando nessa, tá? O que eu posso fazer do lado de cá? O que eu, Carol, posso fazer do lado de cá? A gente tem as opções de dividir em 12 vezes no cartão. Então se você entrar e você for ver a questão do valor por mês, né? Se a gente, na verdade, faz uma divisão do valor por dia, durante um ano, pega o valor do curso e divide por dia. Dá menos que 10 reais por dia, dá uns 9,75, eu tava até fazendo essa conta. Quanta bobagem a gente compra por 9,75 num dia, né? Coisas que não agregam, que não somam, que não faz da gente uma melhor profissional, uma melhor pessoa. Então, pensa nesse valor por dia. Aí tudo bem, não, Carol, eu não quero pensar por dia, eu quero pensar pelo mês, que vai ser, no fim das contas, a mensalidade que você vai pagar. São no máximo, no máximo, dois atendimentos, né? Dependendo do quanto você cobra, é um atendimento e meio. E assim, você entrar no curso, você ver tudo que eu ensino lá e você não conseguir mais atendimentos, a gente vai ter que parar pra olhar o que é que tá acontecendo, né? E aí você vai me pedir socorro e vai falar, Carol, eu preciso de socorro pra entender o que tá acontecendo aqui. E aí a gente vai ver se você tá aplicando, se você não tá, né? Porque também não adianta entrar nessa ilusão de que você vai, que eu vou pegar a minha varinha de condão aqui e vou falar, pronto, agora eu vou ser florescendo na nutrição materno infantil. Eu não vou, não. Que essa varinha de condão ainda não tenho, não tenho. Queria, mas não tenho. Então, o que vai ter lá? São ações pra você colocar em prática, de maneira simplificada, mastigada, prática, pra você conquistar os seus sonhos de florescer na nutrição materno infantil, né? Conquistar uma melhor remuneração, conseguir fazer uma viagem com o namorado, igual a Mari tá fazendo, botar o ar-condicionado na sua sala, conseguir tá mais tempo com seu filho, trabalhando às vezes só no sábado, tipo a Arce. Tem muitas e muitas formas, tá? Da gente conseguir atender crianças. Você não precisa ter uma agenda lotada todos os dias. Tem alunas que atendem algumas vezes na semana. Já tem outras que adoram ter a agenda mais preenchida o dia inteiro. Você pode escolher, a beleza do atendimento é essa, que você pode escolher. E aí, como eu tava dizendo, você tem a opção do parcelamento em 12 vezes no cartão, né? E eu vi aqui que a Elitânia perguntou se no boleto não tem a opção de parcelamento. E nós não temos ainda essa opção de parcelamento. Eu tentei uma negociação ali, mas ainda não está liberada essa opção, né? A gente não tem na plataforma automaticamente essa opção. Portanto, o que eu recomendo? E que muitas nutres fazem isso, inclusive nessa turma, tá? Já teve gente lá no grupo do WhatsApp que falou isso. Veja com alguém, com algum familiar, se você... Acho que são um incremento de duas coisas. Primeiro, você tá confiante que o método é pra você? Você quer aprender comigo? Você acredita realmente, né? Pelo que você viu, que pode fazer diferença? Sim. Então, ok. A segunda pergunta. Você tá disposta a ir lá e fazer o que eu falar pra você fazer? Conforme você vê a aula, você colocar em ação? Você tá disposta, quando você tiver com dificuldade, pedir ajuda? Sim. Sim. Então, veja com alguém próximo a você. Conversa com essa pessoa próxima. Se ela topa parcelar por você no cartão dela. E o que você faz? Mensalmente, você paga o valor pra ela. Você paga o valor pra ela? Aí, ó, super notidinhos falando. Eu peguei o cartão emprestado, né? E a gente tem o caso da Luana lá, que ela conta. Que ela pegou o cartão emprestado da sogra. Da sogra, né? E ela pegou o cartão emprestado da sogra. Em um mês, ela já tinha recuperado o dinheiro. Mas aí, como é sogra, né? Ela tá pagando mensalmente pra sogra. Não pagou a vista pra sogra, porque tá parcelado dela. Então, ela falou. Eu tô pagando minha sogra todo mês. Eu pago. Mas, se precisasse, o primeiro mês, já podia ter devolvido todo o dinheiro. Entendeu? E isso acontece com outras nutres também. Com outras alunas também. A Mari, ela falou. Dividiu uma parte no cartão dela. E dividiu uma parte no cartão do namorado dela. Por quê? Ela tinha cartão de crédito, mas ela não tinha limite. Isso pode acontecer também, né? Às vezes, você não tem o limite suficiente. Porque já tem outras coisas parceladas. E aí, na hora que você vai passar, o limite dá insuficiente. Então, ela dividiu uma parte no cartão dela e uma parte no cartão do namorado. E aí, gente, dá pra você fazer isso também, se você não tem o limite total. Você pede parte do limite pra uma pessoa. Que top! E você vai e explica, sabe? Não é só você chegar lá e falar. Poxa, me empresta seu cartão. Não faz isso. Vai e explica. É por conta de um curso assim, assim, assado, né? Eu vou aprender tais e tais coisas. Vou tendo esse retorno. Eu vou te dando esse retorno financeiro mês a mês. A gente divide em 12 vezes e eu vou te pagando isso. Porque aí, faz sentido pra pessoa, né? Entender o porquê que ela tá te emprestando o cartão. Deixa eu... Ai, tá difícil aqui hoje pra ele virar a tela. Mas virou. Ó, se você entrar aqui na página de inscrição, você vai clicar em quero me inscrever agora. Certo? Aí lá, tenha segurança em atender crianças, seja bem remunerada e reconhecida como nutricionista materno infantil. E aí, você pode vir aqui e preencher com um cartão de crédito. Ou você pode usar dois cartões. E aí, você escolhe quanto que vai de valor no cartão 1, quanto que vai de valor no cartão 2. E aí, divide os limites. Divide os limites. E por que que eu te perguntei se você tá confiante, né? Que essa é realmente o curso que vai poder te ajudar aí a florescer nesse ano. E se você tá confiante também que você vai fazer. Porque como eu disse, eu não faço milagres sozinha. Eu não faço. Eu vou apontar o caminho, mas você vai precisar percorrer. E se você estiver disposta a percorrer, eu tô aqui pra te dar a mão. Eu tô aqui pra te dizer, vai pra direita, vai pra esquerda. Pra te dar um empurrão se você precisar. Pra te dar uma puxada se você precisar, né? Pra falar, opa, vai com mais calma também se você não precisar. Mas aqui, o meu posicionamento com vocês, eu acho que assim, da maneira mais resumida. É o poder dar um pouco mais de direcionamento pra vocês, né? Essa é a ideia. Que vocês entendam como fazer divulgação, captação. Como fazer esse atendimento com adesão. Que a gente possa ter essas discussões mesmo. A gente vai ter um grupo fechado lá no Telegram. Lá a gente vai poder conversar diariamente. Diariamente eu respondo as alunas, né? Só assim, quando eu fico em época de aulões gratuitos, elas já sabem. Essa semana foi super corrido. Então, eu tô lá. Elas vão se ajudando quando é assim. Aí depois eu volto. Quem não teve resposta, eu respondo. Porque também não sou só eu. Eu quero criar um grupo de apoio sempre, né? Onde a gente se ajuda, tá? Certo. Que dúvidas mais vocês têm sobre a formação? Que dúvida a mais? Algumas dúvidas que apareceram. Deixa eu lembrando aqui, ó. Serve pra introdução alimentar? Sim. Serve pra atendimentos de introdução alimentar. Serve para atendimentos de adolescentes? Sim. Serve. Serve pra crianças? Sim. Serve. Serve para os pais das crianças? Sim. Serve. A gente tem ferramenta e forma de lidar com todos esses casos, tá bom? Todos esses casos. O que é importante? O que é importante? Pra preenchimento de ferramenta e resposta de técnica das perguntas, a gente precisa que essa pessoa se comunique, né? Então, essa pessoa tem que ter a comunicação verbal ali e também linhas de raciocínio pra conseguir responder. Por que eu falo isso? Às vezes com algumas crianças neurotípicas, por exemplo, eu tenho alunas que trabalham coaching nutricional com crianças neurotípicas de grau mais leve, mas quando o grau é mais acentuado, que elas não se comunicam, essas ferramentas às vezes ficam pra serem aplicadas com os pais. Porque, gente, eles precisam também de foco em resultado, busca por solução, né? Colocar a energia deles no que é necessário pra mudança, tá? Tá. Aí a Flá perguntou aqui, consigo aplicar em grupos, exemplos, escolas? Olha só, Fá, algum tempo atrás, quem é minha aluna mais lá do começo, lembra que eu falava que não, que não era melhor não aplicar em grupos. Por quê? Porque eu não tinha testado. E quando a gente não testou uma coisa aqui ainda, eu acabo não recomendando, né? E aí, enfim, a gente foi recebendo novas turmas, a gente começou a ter experiência da aplicação em grupo, alunas também começaram. Então, hoje eu sei que tem muitas, muitas ferramentas que são possíveis, sim, de serem aplicadas na escola. Inclusive, se você entrar na nossa página de depoimentos, tem um depoimento da Larissa, acho que é Larissa Paz, que ela se chama, né? E ela fala que ela tá aplicando o coaching nutricional infantil em uma escola, ela não faz atendimento, né? Ela trabalha na escola. Ela aplica o coaching lá e como é que mudou, como é que mudou pra ela a questão da abordagem com os pais, né? Ela até brinca uma hora que os pais falam assim, nossa, o que você tá fazendo com o meu filho agora, é mágica? E ela fala, não, isso é coaching nutricional infantil. Por quê? O que que é o coaching nutricional infantil, né, gente? Ele não é só ferramenta, ele é mais que isso. Ele é o desenvolvimento das competências como profissional, técnicas de pergunta, então maneiras de conduzir conversa, de se perguntar, olhar na busca por solução, né? Levantar qual é a dificuldade, entender quais são os obstáculos que estão te pedindo de chegar onde você quer chegar e por aí vai. Então, tem esse olhar antes da ferramenta. E aí as ferramentas, parte delas, você consegue sim aplicar em grupos. Então, eu tenho alunas que já aplicaram cientista da ANUTA em grupo, eu tenho uma aluna que já aplicou missão Marujo em grupo, na verdade uma não, eu tenho duas, né? Uma que aplicou na saúde pública, num grupo que ela conduz com crianças, e outra que aplicou, eu acho que era um ambulatório, eu não tenho certeza, mas acredito que era um ambulatório, assim também, que ela estava com várias crianças. A roda da educação alimentar de pais para filhos, né? Ela é super possível de ser trabalhada com pais, então a Nanda falou como ela usa essa roda, inclusive na escola que ela trabalha, para fazer palestra com os pais, para conduzir reuniões com os pais. Desafios nutritivos da família, você poderia aplicar com as crianças, por exemplo, né? Ao invés de ser desafios nutritivos da família, poderia virar desafios nutritivos do terceiro ano, né? Algo do tipo assim, vamos ver quais outras que você conseguiria. A bike dos alimentos você conseguiria aplicar em grupo. Então sim, vão ter ferramentas lá que você consegue aplicar em grupo. E aí é claro que sempre quando a gente faz uma aplicação individual ou em grupo, existem algumas coisas que vão mudando, né? E aí eu estou super aberta para a gente conversar de quais seriam essas mudanças que você precisaria fazer para conseguir tirar um bom proveito ali dessa atividade, tá certo? Sim? A Rô falou que Carol, você se apaixonou pelo coach. E sim, gente, mas não é... Sabe o que acontece? Não é que eu sou apaixonada pelo coach, eu sou apaixonada pelos resultados. Porque uma coisa era quando eu via, né? E agora eu vejo as dezenas, dezenas de depoimentos. A gente não deu conta, eu não dei conta de verdade, porque eu estou assim, com uma demanda imensa aqui, a minha equipe também, né? Já faz dias que a gente vem trabalhando sem parar, sem parar. Eu não dei conta, nem eu nem a minha equipe, de subirmos todos os depoimentos. Mas durante essa semana todos vão ficar lá, todos vão subir. Mas só aqui, só os que a gente conseguiu subir. Olha a quantidade de Nutri com o resultado que está impactando a vida das crianças, sabe? Que aumentaram os preços dos seus atendimentos. Que tem mães que falam assim, nossa, como é que eu não te encontrei antes? Eu precisava de você antes e eu não sabia que você existia. Não sabia que existia uma nutricionista que trabalha desse jeito, né? Nutris tanto no atendimento ambulatorial, no atendimento online, no atendimento particular. Então, pra mim, o que foi me trazendo essa paixão foi entender que não é que dá certo pra mim, pra Carol, né? Não é esse o ponto. É que dá certo, gente, pra outros nutricionistas que estão em diferentes lugares. Nutricionistas que estão, inclusive, fora do país. E que eu vejo, e isso pra mim é muito importante, eu vejo, sabe? Eu não sei nem explicar, assim, em palavras de verdade, né? Quando elas falam das crianças, que é essa emoção aqui de agora, sabe? Quando elas falam da criança, eu vejo brilho no olho. Eu vejo tesão pelo que elas fazem. Eu vejo elas apaixonadas por plantar a sementinha da alimentação saudável. E isso me conecta com a Carol lá do começo, que eu já contei pra vocês, que queria impactar a vida de muitas crianças. E eu vou vendo elas conquistando isso, sabe? As fotinhas, cada vez que eu vejo uma fotinha de uma Nutri que foi lá e aplicou uma ferramenta com a criança. Ou, às vezes, ela nem utilizou uma ferramenta, porque a gente fala muito de ferramenta aqui, mas o coaching não é só ferramenta. Muito longe disso, muito longe disso, né? Tem as outras habilidades também que a gente desenvolve. Às vezes, a Nutri conduziu um bom atendimento com as perguntas poderosas, técnicas de pergunta. E ela aparece lá na foto com a criança, ela super satisfeita. A criança com aquela cara de felicidade, de, poxa vida, que profissional diferente, né? Que Nutri diferente que eu passei. A alimentação pode ser muito legal. E é isso, se conecta com a minha missão aqui. Que é fazer vocês plantarem a sementinha da alimentação saudável nas crianças pra florescer pra eles, mas também florescer na carreira de vocês, tá? Essa é a minha ideia, essa é a minha ideia sempre. Então, sim, eu falo, sabe, com vontade, porque eu vejo isso acontecendo diariamente. Eu vejo as meninas diariamente conquistando novos espaços. E como eu disse, é claro, né? Não é só a metodologia em si, né? Não é só a aplicação. A gente precisa trabalhar outros pontos, outros pilares ali do desenvolvimento, que parte deles eu abordo no curso, como eu disse, a parte de divulgação, parte de vendas, parte de captação, parte de comunicação, tá? Acho que é isso. A Arce falando parabéns pelas lives da semana, pelo workshop muito rico. Parabéns você de ter acompanhado, né? A Arce é nossa aluna querida. Ela veio, eu falo, ela é minha gêmea, né? A gente, às vezes, vai conversando e a gente vai descobrindo que a gente tem umas coisinhas incomuns. E é engraçado, né? Porque imagina, a Arce é nossa aluna. A Arce tem toda a metodologia lá dentro. Mas o que ela faz? Ela tá aqui, ela tá presente, porque ela se coloca sempre nessa posição de aprender novamente. Sempre nessa posição de, nossa, quando eu escuto uma segunda vez, e eu falei muito disso, né? Vão revisar o workshop, porque quando a gente escuta uma segunda vez, uma segunda vez, às vezes cai diferente. Então, essa posição da gente sempre aprender, sempre buscar algo novo, ouvir de novo, novas referências, novas formas de colocar, com certeza faz parte desse florescer dela, né? Eu vejo isso como uma característica importante, assim, pras notícias que querem ter mais resultados, né? O que mais? O que mais vocês têm de dúvida? Ah, eu comecei a falar do pagamento. Eu esqueci, desculpa, hein? A colega aqui que perguntou do pagamento no boleto. Então, a gente não tá com o pagamento no boleto parcelado, mas tem no boleto à vista. E aí tem o parcelado no cartão, se você não trabalha com cartão, te dê aquela sugestão de, às vezes, ver com alguém da família. Aí tem uma segunda coisa, tem uma segunda coisa que é possível de ser feita. Às vezes você tem um valor pra dar de entrada. Você pode dar um valor de entrada no boleto e parcelar o restante no cartão, tá? Isso é possível também, só que isso você precisa chamar a gente no chat. Tem que fazer manualmente, manualmente, tá? E aí, lembrando, lembrando que quem se inscrever hoje vai ganhar de bônus, vai ganhar de bônus o consultório online NutriKids. Então, o consultório online é uma série de aulas estratégicas falando sobre o atendimento infantil no atendimento online. Então, desde a parte de como você inicia a sua captação ali de pacientes, da parte de como você pode recuperar pacientes que eram do presencial para eles virem para o online, como que você pode fazer um pré-atendimento bom, um atendimento bom, um pós-atendimento bom, né? Como é que pode ser isso sendo online? Outros serviços que você poderia oferecer online. E aí, isso é para quem se inscrever hoje, tá? Você se inscrevendo hoje, você vai ter acesso a esse bônus, beleza? Beleza? O link tá na bio, ou então é só você digitar atitudenutricão.com.br barra CNI, que é a sigla, né, de coaching nutricional infantil. E é isso, e é isso. Bárbara perguntou, Carol, eu assisti sua aula secreta de sexta e perdi o final sobre o que precisava fazer para conseguir sua segunda ferramenta. Ai, meu pai, Bárbara, mas como é que não ficou até o final? Eu falei para vocês que precisava esperar até o final. E como é que tá isso aí, gente? Me pediram para liberar esses alunos secretos, eu fiquei assim, porque teve quem estava ao vivo, né? E não é legal, assim, eu penso, sabe? Eu vou liberar depois. Mas as meninas também que estavam ao vivo, elas falaram para mim, poxa vida, é legal você liberar, a gente também revisa, né? Aí tô na dúvida, tô avaliando. Mas hoje, especificamente, eu não consigo fazer mais nada a não ser receber as novas alunas, né? Já vou fazer essa live aqui do meio-dia com vocês. Dezoito horas a gente vai fazer uma live de insights. E depois o resto do meu dia tá todo para poder tirar as dúvidas de vocês. Tá eu, tá minha equipe no chat, no WhatsApp, né? No e-mail respondendo vocês. A gente também vai colocar as alunas para dentro do curso. Inclusive, quem já se inscreveu, quem já se inscreveu, né? Já tá com a inscrição confirmada, aguarda um pouquinho. A gente vai te pôr no grupo do Telegram. Se der ali 24 horas, você não for adicionada, aí me chama, que eu te direciono para alguém da minha equipe. A minha equipe vai por todo mundo para dentro. Ninguém vai ficar de fora, não vou esquecer ninguém, não. Tá? Todo mundo que estiver lá na lista de inscritas vai entrar. Algumas, às vezes, entram um pouquinho mais rápido, outras demoram um pouquinho mais, porque depende do volume, de como tá acontecendo, tá? Nasce, aliás, falou que tá com a inscrição feita. Seja muito bem-vinda. A gente vai trabalhar bastante no seu florescer desse 2021. Conta comigo, tá certo? A Bárbara falou que assistiu as lives da semana, que adorou. Então, vamos ver. Eu vou pensar um pouco sobre isso amanhã, tá? Eu penso um pouco sobre isso, se vai fazer sentido liberar, não liberar. Mas, por enquanto, por enquanto, realmente, a nossa energia, que o nosso foco tá em conseguir receber os novos alunos e tirar as dúvidas de vocês, pra vocês poderem se inscrever na formação, né? Eu não quero que vocês percam essa oportunidade de começar 2021 de uma maneira diferente. Eu gosto muito daquele ditado, que você pode fazer do limão uma limonada, né? Então, eu gosto de olhar o começo do ano como um limão pelo qual eu vou fazer uma limonada. de pegar, realmente, esse começo de ano, esse gás, né, todo, e conseguir fazer um planejamento pra que em 2021 você colhe os resultados, sabe? Que não fique pra 2022 e pra 2023 e por aí vai. Você vai jogando pra frente. Não. Toma uma posição aí de fazer algo diferente, né? De se movimentar pra conseguir trazer inovação pro seu atendimento. E se você entendeu e percebeu que faz sentido fazer isso junto comigo, aprendendo a metodologia que eu criei, conta comigo, esteja nessa turma, aproveita o bônus de hoje, se inscreve hoje, tá? O link tá na nossa bio. E qualquer dúvida também, eu tô respondendo nos directs. Eu vou chegar em você, tá? Com muita calma, eu vou chegar em você. Mas eu tô, como eu disse, quem responde, ó, os directs aqui são esses dedinhos. Eu sou a Carol, realmente, que tem acesso aqui ao Instagram. Então, sempre que vocês falarem comigo pro direct, sou eu, né? Em outros lugares, a minha equipe me ajuda. E eles sempre falam, ah, eu fulano de tal da equipe da Atitude e Nutrição, né? Quando sou eu, eu falo, é a Carol. Sempre assim. Mas aqui no Instagram sou eu, então tem uma demanda grande ali no direct. Se você tá com alguma dúvida sobre a inscrição, o melhor lugar é você ir lá pro chat, tá? Vai lá pro chat. E aí lá você vai conseguir o contato com a nossa equipe de suporte, que tá cuidando justamente da inscrição, pra ele entender a sua forma de pagamento, né? Ah, ele te ajuda a fazer o parcelamento em dois cartões, quer dar uma entrada e fazer outra no boleto, ele te ajuda. Tudo isso, a equipe de suporte tá ali pra auxiliar-os, tá certo? Sim, alguém tem mais alguma dúvida sobre a formação? Não, 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 nem o minha. Opa! Ai, gente, aliás, bati aqui sem querer, mas, ó, tá vendo essa plaquinha? Quando vocês se formam, vocês ganham essa plaquinha, né? Que é do Plantando a Sementinha da Alimentação Saudável. Agora, todas as nossas formandas da formação em coaching nutricional infantil recebem o certificado, porque a gente mandou um certificado pra casa de vocês, tá? Vocês recebem esse certificado junto com alguns mimos, e um desses mimos é essa plaquinha que vocês podem pôr no consultório de vocês. Ela é muito fofinha, que é a imagem realmente da Nutri plantando a sementinha ali, fazendo florescer. Certo, mulherada? Certo, ó? Beijo pra vocês. Vocês perceberam que a minha voz, cada dia que passa, ela tá se esvairindo mais, né? Também fico falando igual uma matraca aqui. Eu vou respondendo, vou falando, vou falando, vou falando. Vocês têm dúvida, eu vou respondendo. Vocês têm dúvida, eu vou respondendo, tá? A Rê falou, ó, tô tentando mexer no meu Instagram pra postar o que você falou, e eu sou enrolada nítida. Rê, vamos fazer assim, ó, chama, você tá no nosso curso, né? Chama a gente lá no Telegram, no grupo de alunas, você já tá no grupo de alunas? Me chama por lá, eu dou uns prints de como você faz. Todas as nossas alunas receberam um cartão de embarque, né? Tô até repostando alguns. Elas receberam um cartão de embarque, então, pra vocês poderem divulgar também pras pessoas que seguem vocês, porque é muito importante. Cada vez que você vê uma live, que você vê uma aula, que você lê um livro, que você aprende algo novo, eu acho muito importante que isso chegue até os seus seguidores. E eles vejam, olha só, a Renata tá investindo na carreira dela, né? Entrou numa nova formação, vai começar um estudo novo dentro da área da nutrição infantil. e isso vai construindo um posicionamento da Renata, que estuda nutrição infantil. Da Renata, que leva um melhor atendimento pros seus pacientes, tá certo? Beijinhos pra vocês. A gente se vê às 18 horas, tá bom? Até lá! Tchau!